Bom dia, primeiro ano, saudade de vocês, tudo bem? Vamos começar hoje resolvendo alguns exercícios, tá ok? Vamos fazer a questão número 1 da lista de vocês. Pegou? Coelhas em mãos? Coelha em mãos? O cano de uma arma tem um comprimento de 40 cm. Então, mostramos aqui um comprimento de 40 cm, né? Do cano da arma, tá aqui. E a bala de massa 10 gramas? Parte a partir do repouso, né? Ela é expulsa pelos gases provenientes da explosão da pólvora, saindo da arma com a velocidade de 400 m por segundo. Qual é a aceleração média da bala no interior do cano? Uai, pessoal, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos aqui, ó. O que nós sabemos? Que eu tenho um comprimento de 40 cm. Nós temos um comprimento de 40 cm. Que é a mesma coisa de eu escrever 40 vezes 10 a menos 2 metros. É válido lembrar, primeiro ano, que o C equivale a 10 a menos 2. Lembra disso? A massa é 10 gramas. 10 gramas por quilogramas é 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Ele parte do repouso com a velocidade de 400 m por segundo. E ele quer saber a aceleração. Esse é um exercício clássico da equação de Torricelli. Ele me deu a velocidade final, me deu a velocidade inicial, que é zero. Me deu o tanto que o objeto andou e pede aceleração. Por que ele é um clássico exercício de Torricelli? Porque ele não envolve tempo. Não pede tempo. Não me deu o tempo na equação, no enunciado. E nem me pede o tempo também. Então, o que nós vamos fazer? Substituir o valor da velocidade final aqui. 4 vezes 10 ao quadrado, que é igual a 16 vezes 10 à quarta. A aceleração tem aqui 2 vezes 40 é 80, vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que eu escrevi 8 vezes 10 a menos 1. Esse 8 vezes 10 a menos 1 passa dividindo, vem aqui para baixo. O 10 a menos 1 sobe positivo. 16 que divide 8 é 2. 10 à quarta com 10 elevado a 1 está 10 à quinta. Moral da história, a aceleração é 2 vezes 10 à quinta, metros por segundo ao quadrado. Resposta, letra B. Ok? Espero ter sido útil. Continue nos estudos. Estamos juntos. Nos vemos em breve. Forte abraço.